O cardiologista Marcelo Queiroga chegou pouco antes das 10 da manhã ao Ministério da Saúde para uma reunião com Eduardo Pazuello. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem o nome de Queiroga para assumir a pasta. Ele será o quarto ministro da saúde em meio à pandemia, no momento mais crítico, aliás, da pandemia aqui no Brasil. A gente vai direto à Brasília conversar com a Giovana Telles, que acompanhou toda a movimentação nesta manhã. Giovana, boa tarde. Boa tarde, Maju, boa tarde para todo mundo. Olha, ainda não saiu no diário oficial, não foi publicada a exoneração de Eduardo Pazuello do Cargo, também não foi publicada ainda a nomeação de Queiroga como novo ministro da saúde. A informação que a gente tem é que os dois continuam aqui no prédio do ministério. Tinha uma expectativa de uma coletiva agora no começo da tarde, mas há pouco a assessoria do ministério falou aqui com os jornalistas que estão acompanhando desde cedo a chegada do novo ministro, disse que eles estudam a possibilidade de um pronunciamento, mas só no fim da tarde, sem entrevista coletiva. A gente chegou aqui cedo, como você falou, Maju, logo antes das 10, assim que o carro parou aqui, estacionou, o novo ministro Queiroga falou rapidamente com os jornalistas. Ele tem falado antes, em entrevistas anteriores, a ser indicado para o cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, que é a favor da vacinação, que deve ser acelerado o processo de vacinação e que também uma das missões dele é aumentar o número de leitos de UTI. Nessa conversa rápida com os jornalistas, ele não falou de medidas concretas que pretende adotar. E a gente preparou uma reportagem para mostrar um pouco mais do novo ministro para vocês. Logo na chegada, o novo ministro da Saúde falou com a imprensa, mas não respondeu sobre as medidas que pretende adotar. Disse que daria continuidade ao trabalho de Eduardo Pazuello e afirmou que a política de saúde é a do presidente da República. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. Queiroga não quis comentar a gestão de Pazuello. Não tem avaliação da gestão Pazuello, eu não vim aqui para avaliar a gestão Pazuello. Eu vim aqui para trabalhar pelo Brasil, juntamente com o general Pazuello e com os outros ministros do governo Bolsonaro. Vamos buscar soluções. Eu não tenho vara de condão para resolver o problema da saúde pública. Vocês sabem disso. Na entrevista, Queiroga foi perguntado sobre a postura do governo em relação a lockdown, isolamento, vacinação e cloroquina, mas não respondeu. Nós vamos conversar após a reunião com o ministro Pazuello. As minhas posições a respeito desse tema são públicas. Basta você expressar. Em entrevista à Folha de São Paulo, no domingo, antes de ser anunciado para o cargo, Queiroga foi questionado sobre o uso de cloroquina. Disse que, abre aspas, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomendou o uso dela nos pacientes e nem eu sou favorável porque não há consenso na comunidade científica. Fecha aspas. Em maio do ano passado, dois dias depois da gestão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, divulgar um novo protocolo indicando o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, inclusive para casos leves de covid, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, presidida por Queiroga, divulgou nota em que afirmava que não recomenda o uso da cloroquina e hidroxicloroquina associada ou não à azetromicina, enquanto não houver evidências científicas definitivas acerca do seu emprego. Em entrevista à Globo News, no ano passado, o médico defendeu o isolamento social. O isolamento social visa reduzir aquele pico de pessoas que precisam de internação hospitalar. É uma medida recomendada pelas autoridades sanitárias de uma maneira homogênea. Marcelo Queiroga é cardiologista, se formou na Universidade Federal da Paraíba e fez residência no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Nunca ocupou um cargo público, mas em dezembro foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir uma das cinco cadeiras na Agência Nacional de Saúde Suplementar. A sabatina no Senado não chegou a ser marcada. O cardiologista é muito próximo da família Bolsonaro, principalmente do senador Flávio Bolsonaro, e participou da equipe de transição de governo. Quem também esteve hoje aqui no Ministério da Saúde foi o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele disse que veio reforçar um pedido que encaminhou em outubro do ano passado. E o pedido é para que os trabalhadores na educação, professores, técnicos, merendeiros, pessoal da segurança, que esse grupo seja considerado prioritário no esquema de vacinação. Disse o ministro Milton Ribeiro acreditar que antes de maio esse grupo esteja vacinado. E o objetivo é o retorno das aulas presenciais. Esse pedido dele vale tanto para os profissionais em educação da rede pública e da rede particular. E uma última informação, Maju, Marcelo Queiroga e Eduardo Pazuello devem ir amanhã de manhã ao Rio de Janeiro para uma reunião na Fiocruz. Certamente para tratar de vacinação, vacina. Obrigada, viu, pelas informações. Giovana, bom trabalho, boa cobertura para você de a longo.